É isso aí, meus amigos de Itapetim, região, pessoal do canal ClassMot, estou aqui com o nosso amigo aqui, Zé Hilton. Zé Hilton, o senhor é sobrinho de Braz, né? Braz Laurinho, né? Não, da mulher. Sim, da mulher, dona Lourdes, né? Eu considero, senhor. Já entendi. Ô, Zé Hilton, o senhor é filho de quem, Zé Hilton? Zezito Pereira. Zezito Pereira, é isso mesmo. Grande Zé Hilton aí, nosso amigo. É, o pessoal que mais, nunca mais viu ele, né, que está fora de São Paulo, né, Zé Hilton? Isso. É, está vendo ele agora. Manda um abraço aí, Zé Hilton, pessoal. Nossos amigos. Estava na luta. Está aqui, gente boa. É o grande Zé Hilton, viu? Nosso amigo de Itapetim, que sempre está aqui conosco. É isso aí, Zé Hilton. Um abraço. Ele está nozerado. Ficou velho não, viu, Zé Hilton? Sempre não fico, né? Rapaz, tu está zerado. Sabe o que é isso? E parece que o pessoal, parece que esse cara está tomando a água do rejuvenescimento. Até o cabelo já caiu, pô. Não, mas tu está zeradão. Alguém zelado. Só vive na sombra, compadre. Né, Zé Hilton? É, Zé Hilton. Ô, Zé Hilton, eram quantos irmãos lá na tua casa? É, eu e mais dois e morreu a menina. E foi, Zé Hilton. Como era o nome dela, Zé? A Márcia. Era mesmo. Sobrenome, meu nome, né? E, 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 como era o nome da tua mãe? É, Luzia. Luzia, dona Luzia, né? Ela ainda é viva, tua mãe, né? Vamos morar aqui. E teu pai ainda é vivo também? O nome do teu pai mesmo é? É, Zé Hilton. Como é o nome deles? Tá, é Zezito Pereira. Zezito Pereira, ele faz vés? Você é poeta ou não? Não, o pai dele que era. Era mesmo. Ele é aqui com o Rafael. Ô, pessoal, Zé Hilton aqui, para quem não sabe, o nome do avô dele era Antônio Pereira. Era um dos maiores poetas, né? Era da saudade. Ele foi o primeiro que tirou em... Ah, é o poeta da saudade. Era avô dele. É. Antônio Pereira. Antônio Pereira. Antônio Pereira. Tá vendo, pessoal? Foi em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar. Foi um dos melhores. É conhecido. Tem livro dele escrito, né? Tem... É falado. É falado. É. Antônio Pereira. Pronto, esse aqui é neto dele, viu? Zé Hilton. Valeu, Zé Hilton. Um abraço. Estou aqui no Paulo VI fazendo essas filmagens aqui com nossos amigos. Você para acompanhar no canal, no YouTube, Clécio Félix. No Instagram, Clécio Félix 142. Valeu, Zé Hilton. Um abraço. Obrigado pelo vídeo. Valeu. Deus abençoe você. Você também. Valeu.